O Escritório Modelo de Assistência Jurídica da UFAL agora conta com a parceria do CDDM, Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, organização não governamental que garante assistência jurídica, psicológica e social para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. Agora o espaço que é voltado para receber processos de natureza cível, como divórcio consensual e litigioso, investigação de paternidade e pensão alimentícia, também está preparado para receber mulheres vítimas de violência. A Valdênia chegou cedo para uma audiência marcada na 26ª Vara Cível da capital. Vítima de violência psicológica, ela finalmente veio buscar seus direitos após sérios desentendimentos com o ex-marido. Ele bebia muito e quando ele bebia, ele queria quebrar as coisas todinha dentro de casa. Eu fiquei com síndrome do pânico e minha vida toda era um sofrimento, porque eu não me sentia bem, porque o meu marido nunca tinha atenção para mim, e a vida dele era só beber, beber, beber e isso foi me deixando assim bem para baixo mesmo. Ela lembra que a busca por justiça começou quando uma amiga indicou o CDDM para dar entrada no processo. Ela falou assim, olha, vai procurar lá que são pessoas bem legais, da atenção e realmente eu fui e me acolheram de uma forma maravilhosa. Em apenas oito dias de funcionamento, dez mulheres já foram atendidas pela Sala Lilás, como explicou a coordenadora do CDDM. Depois de passar pelo atendimento aqui com os estagiários, é feita uma filtragem para ver quais são as mulheres que estão com algum caso, que identifique alguma questão de violência, alguma situação de violência dentro da seara de família, que é a que mais aparece aqui, e aí a gente identifica os casos, faz o atendimento, a escutativa, o acolhimento e faz os encaminhamentos de rede necessários. A diretora da Faculdade de Direito da UFAL, a professora Elaine Pimentel, destacou a importância dessa parceria com o CDDM para atendimento de mulheres em situação de violência. Com essa parceria com a ONG Centro de Defesa de Direito da Mulher, a gente tem então um caminho aberto para que essas mulheres possam ser atendidas e as questões de família que são conectadas com questões de violência possam ser efetivamente contempladas. Então nós estamos preparando a comunidade estudantil para que no futuro saibam lidar com isso e estamos lidando também com a própria comunidade que agora tem um caminho de assistência jurídica muito importante. O juiz Vladimir Paz de Lira, que já foi titular da 26ª Vara Cível, disse que esse tipo de parceria é positiva e sempre traz muitos benefícios para o judiciário. O objetivo dessa questão, principalmente nas demais questões de família, é você resolver o conflito de forma satisfatória, que a pessoa sinta que aquela sua demanda emocional, pessoal, patrimonial, ela foi resolvida e não simplesmente eu dei uma sentença e julguei um processo. Aí você tem esse acompanhamento para que a pessoa se sinta acompanhada até o seu conflito realmente ser devidamente resolvido na justiça. Para a coordenadora do CDDM, essa parceria é só o começo. Nós queremos estender para toda a universidade, não somente no curso de Direito, e queremos também que todas as mulheres que estão nesse entorno e estão dentro da universidade como estudantes, professoras e profissionais dos mais variados tipos, elas possam se sentir acolhidas por esse projeto e esse programa aqui dentro.